Paraíso dos frontais, a ideia revolucionária que vai, olha, é o que faltava na sua casa pra sua cozinha ganhar charme, ganhar beleza e detalhe, ó, sabe aquela gordura que ficava no cantinho da sua pia, aquela gordura indesejável, aquela sujeira, aquela, desculpa o termo, aquela porquice vai acabar, ó, é muito mais higiene, é durabilidade pro seu gabinete pra infiltração de água, acabou, esse é o frontal, uma peça, essa aqui é a preta, né, a peça preta, essa aqui em alumínio tem branca, tá, você vai colocar, olha que legal, ó, que show de bola, tem essa fita dupla face que vocês estão vendo aí no vídeo, pegou, simplesmente chegou, colou, você vai tirar medida, né, vai fazer tudo sobre medida, colou, prendeu, fixou com uma força que não vai sair nunca mais e vai acabar aquela sujeirada, aquela porquice, gordura, infiltração, é durabilidade e o preço, gente, o preço é hilário, o preço é barato e dá pra parcelar, a gente tá falando de parede dos frontais, olha o telefone aí no vídeo, 2408-6374, 2408-6374, tem estacionamento na porta, o endereço aqui, vem conferir, você vai adorar, é uma ideia revolucionária.